Olá! Ações importam! Hoje iremos iniciar o episódio do zero aos 10 mil, com o intuito de ganhar dividendos, que um dia será o suficiente para alcançar a liberdade financeira. Vamos! Antes de mais nada, peço a vocês que curtam o nosso canal, se inscrevam, ativem as abas do sino, não esqueçam de colocar nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Nós também temos o canal no Instagram. Segue lá também. Aqui só uma frase para vocês refletirem, para a gente iniciar, então, o nosso objetivo principal. Vamos aqui colocar algumas regras. Vamos supor que iniciamos um trabalho. Vamos lá! Início das atividades. Regime, CLT. Salário, R$ 1.500. Desses R$ 1.500, iremos investir 40%, sendo que em três meses, nós iremos investir R$ 1.500 de forma integral, referente ao 13º, férias e participação dos lucros da empresa. Então, aqui, só para refletir, iniciamos uma atividade, iniciamos um emprego, regime CLT, com salário inicial de R$ 1.500. R$ 1.500. Investiremos 40% desse salário, sendo que dentro de um ano, exemplo, chegou o mês de abril. No mês de abril, iremos investir R$ 600. Vamos supor que no mês de abril, será as férias. Então, vai ser R$ 600 mais R$ 1.500. Quando chegar ao 13º, final do ano, vai ser R$ 600 mais R$ 1.500 referente ao 13º. Quando for um determinado período do ano, eu coloco lá, vai ser referente à participação do lucro, mais R$ 1.500. Sendo que dia 20, agora, vai ter um incentivo que o governo vai dar para antecipar R$ 1.000 do FGTS. Esse R$ 1.000 também vai entrar como aporte extra na carteira. Então, vamos iniciar aqui. Qual vai ser o nosso primeiro fundo imobiliário ou nossa primeira ação? Aqui no site Status Invest, vamos fazer uma comparação aqui com o setor de shopping. Fazer uma busca. Eu vou analisar aqui três fundos. Vai ser o HGBS, é VISC, XPML. Vamos analisar esses três fundos imobiliários aqui. Primeiro lugar, o VISC, 3,74, VISC, XPML 6,32, HGBS 5,71. Mas se você for analisar pelo P sobre VP, o que está mais descontado é o HGBS. VISC, 102,95, XPML 98,85, HGBS 175 reais. Quanto é que eles estão dando de dividendos? Vamos analisar aqui VISC. O VISC, aqui vai pagar R$ 0,68 agora. Já pagou, né? Pagou R$ 0,68. Qual é o período dele no período antes da pandemia? Vamos verificar quanto ele custava. Ah, R$ 106. Aqui ele está custando R$ 99. Aqui de 2019, R$ 2018. R$ 2018. Aqui é R$ 130. Aqui qual é o período? Março de 2020. Vamos ver os dividendos aqui. É o período de março de 2020. Só para ver, ele fica quanto ele pagava. R$ 0,50, R$ 0,63. R$ 0,60. R$ 0,45. R$ 0,50. Tá. Agora aqui... XPML. XPML. 98,85. 98,85. Períduo aqui de 5 anos, também aqui na faixa dos 100, dos 100 até os 143, aí veio a pandemia. Então vamos março de 2020, março de 2020, para poder analisar aqui quanto ele pagava de dividendo, 42 centavos, 27, 30 centavos, 67 centavos, 25 centavos, vamos no HGBS. Eu não vou nem olhar o portfólio desses dois, vou olhar aqui o portfólio do XPML, 4, 8, 9, 10, 10 shoppings, HGBS, 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 175 reais, mas esse fundo aqui, antes da pandemia, olha o valor dele, 203, 203, aqui já subiu a 240, para 2019 aqui, 240 até, vou botar aqui o pico, até janeiro de 2020, 300 reais, um aumento de 25,43, aqui ele caiu por causa da pandemia, chegando a 182 reais, 182 reais aqui, mas mesmo após a pandemia, o valor da cota ainda continua com desconto, pegar aqui o ponto mais baixo, 182, aqui o atual 178, está vendo? Tem uma queda aqui, os dividendos dele, dividendo, pegar de 2020, período da pandemia, que eles tiveram que obrigatoriamente fechar as portas, então eles arrecadaram menos, menos arrecadação, menos dividendo aqui, o dividendo era recorrente, 1,40, aí aqui, março, aqui é a pandemia, aqui chegou a pandemia, aí já afetou aqui, no mês seguinte, de 1,40, já foi para 0,90 centavos, aí abriu os próximos meses aqui, aqui ó, maio de 2020 até abril de 2021, olha os dividendos, bem magrinho os dividendos, de 1,40, olha a redução, né? Mas aí começou a melhorar, começou a melhorar, como é possível enxergar aqui, nesse período aqui, ó, final de 2021, início de 2022, os dividendos de 1,05, 1,10, 1,15, lembrando que ele pagava 1,40, então aqui ele já está pagando 1,15, valendo 175 reais, se ele chegar naquele patamar de quase 300 reais, acredito eu, que ele irá pagar além de 1,40 reais. Portfólio, shoppings, São Paulo, vacância aqui, ó, Shopping Vila Lobos, São Bernardo Plaza Shopping, Shopping Centro Penha, Moca Plaza Shopping, mais 4, mais 4, aí aqui a distribuição dentro dos estados, a grande parte é de São Paulo, aí tem aqui MT, RS, os vencimentos dos contratos aqui, os indexadores, IPCA, IGPM, IGPI, IGPI não, IGP, mais abaixo, vamos ver o que tem mais abaixo, então, eu irei optar por esse, esse fundo imobiliário de Shopping, aqui a quantidade de exposição aqui aos papéis, 24%, no Shopping 75%, bastante diversificado, então vamos iniciar, o primeiro aporte vai ser nesse fundo imobiliário, ok? HGBS, então aqui vamos comprar HGBS, eu vou pegar o valor dele da sexta-feira, sexta-feira ele costurou e fechou quanto? 1,75 reais e 17 centavos, então, é 40% do salário, que é 1.500 reais, vai dar 600 reais, vai dar quanto? 2 cotas? Não, 3 cotas, 4 cotas? Não, vou colocar aqui 3 cotas, 15 e 25, vai sobrar, vou botar, arredondar aqui, 75 reais, salva, HGBS, 3 unidades, tenho que lembrar aqui que tem 75 reais, depois eu faço no Excel essa gordura para fazer no próximo aporte, então aqui a nossa primeira compra, então esse é o primeiro episódio do zero aos 10 mil, então eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, siga o nosso canal também lá no Instagram e vamos rumo aos 10 mil, vamos lá! Tchau! 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 Tchau!